Olá, estudantes! Como vai? Tudo bem? Vamos começar a aula de número 44, tá ok? Vamos praticar bastante aqui na aula de hoje, mas antes aqueles recados importantes, né? Não esqueçam, por favor, de acessar o link obrigatório, né? Da atividade obrigatória para poder garantir a presença de vocês, tá bom, pessoal? Usem bastante mural para poder contatar o professor, para poder falar com o professor de vocês o que quer que seja necessário e o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, sempre combinar direitinho para buscar, para poder devolver, tudo tranquilo, para poder garantir as presenças e as notas de vocês, ok? Na aula passada, e aí, vocês se lembram? Na aula passada a gente falou sobre a segunda condicional. Para a aula de hoje, cujo título é If I Were a Boy, então é uma música, já já eu falo sobre ela, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a segunda condicional, só que daí para hoje eu vou trazer algumas outras possibilidades, tá? Já já eu explico do que se trata, né? Nos próximos slides vocês irão ver do que se trata essas outras possibilidades, ok? Então vamos começar. Bom, nesse slide que está aqui, nós temos a foto de uma cantora famosíssima, né? O pessoal que conhece, que sabe, na hora que eu li aqui If I Were a Boy, talvez já possa ter imaginado que é o título de uma música cantada justamente por ela, tá bom? Então aqui diz assim, olha, do you happen to know this singer? Por um acaso você conhece esta cantora? Take the quiz and find out. Faça um quiz e descubra. Então no próximo slide vai ter algumas perguntas sobre ela para você poder responder, para você poder marcar, tá ok? Então você pode ir colocando as respostas no caderno. Quem tiver acesso ou de alguma maneira na internet, quiser pesquisar alguma coisa, fique à vontade. Quem não tiver com internet no momento não tem problema, tenta imaginar, tenta chutar também, porque é só para a gente poder conhecer um pouco a cantora, tá ok? Então eu tenho aqui as perguntas de número 1 até o número 4. A número 1 é perguntando justamente sobre o nome, what's her name? Number 2, where was she born? Aonde que ela nasceu? Number 3, when was she born? Quando que ela nasceu? E a número 4, she was nominated for 804 awards and won 418. Aqui está falando que ela foi nomeada para 804 prêmios diferentes e que ela ganhou 418. True or false? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem imaginar, pesquisar se eu preciso for e marcar as respostas. Já volto para a gente poder conferir. Então eu vou dar um tempinho para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos corrigir então. What's her name? Letter B, Beyoncé. Number 2, where was she born? In Houston, Texas. é onde ela nasceu. Three. When? Quando que ela nasceu? On September 4th, 1981. Então a letra B que é a correta. Four. She was nominated for 804 awards and won 418. True. Então o número 4 é verdadeira. De fato, ela teve esse número aqui, 804 nomeações e ganhou 418. Bastante prêmio, né? Ok. Before reading, antes da nossa leitura, nós temos aqui um pequeno resuminho sobre ela, né? Mais especificamente sobre a música, if I were a boy, que é a que a gente vai trabalhar, vocês irão ler, perdão, vocês irão ler e irão completar as lacunas com essas palavras que aqui estão. Girls, 2008. Men and released. Ok? Palavra released. Vou deixar por conta de vocês aí também descobrirem, já que as outras a gente com certeza sabe. Ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a atividade e já volto para a gente poder corrigir. Vamos lá. Música 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 Bora corrigir, pessoal? Então, olha só. Música 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 e da liberdade individual da mulher. Agora sim o nosso texto, aonde que, eu nem vou fazer a leitura agora, porque nesse texto você vai fazer uma atividade, tá pessoal? Você vai ter que preencher as lacunas, que é um pedaço da música, if I were a boy, com essas palavras aqui, everything, understand, hurts better and listen, ok? Tudo, understand, entender, hurts, doer, machucar, better, melhor, e listen, escutar. Aqui do lado, pessoal, eu coloquei o link que vocês podem encontrar a música no YouTube, ou seja, quem tem acesso aí agora, se quiser, fiquem à vontade de digitar no Google rapidinho, só se digitar o título já aparece, tá? If I were a boy, e consegue escutar e completar a lacuna. Caso contrário, basta ler com calma e preencher as lacunas com as palavras do quadro amarelo ali. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, seja como achar melhor, e já volto para a gente poder corrigir. Vamos lá. Música 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 Vamos para a correção então, olha só. Música It hurts, porque eu sei como que dói When you lose the one you wanted, quando você perde alguém que você tanto queria. Because he's taking you for granted, and everything you had got destroyed. Ok? Que ele acaba te elogiando, mas tudo que você tem é destruído, tá? Então são essas as palavras aqui, elas serem preenchidas. Então reparem só no contexto, pessoal, If I were a boy, se eu fosse um menino, um homem, ela não é. Então é aquela situação da segunda condicional, de situações impossíveis e irreais. O que ela faria se ela fosse, tá? Vamos seguir. Reading for critical thinking. Aqui do lado, pessoal, eu tenho uma outra parte da música. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and then go drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it with who I wanted and I'd never get confronted for it because they stick up for me. Então essa parte da música, ela fala que se ela fosse, nem que fosse um homem, mesmo por um dia, sairia da cama de manhã e iria fazer o que quisesse, tá? Iria beber cerveja com os amigos, iria atrás das meninas e ninguém iria fazer o que quisesse e ninguém iria confrontar porque os outros amigos iriam dar suporte, mesmo se foi errado o que fez. A pergunta é, Do you think men and women should be judged equally? What does this difference exist in our society? Se na tua opinião você acha que homem e mulher deveriam ser julgados de forma iguais, direitos iguais, e ser julgados de maneira igual, e por que você acha que há essa diferença na sociedade? Coisas que um homem pode fazer, mulheres não, vice-versa, ok? Pensa aí, respondam, daí a gente já volta para poder continuar. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, era uma resposta pessoal, cada um colocou a sua. Se você fez em português, busque aquela prática de passar para o inglês que você está aprendendo o vocabulário, estruturas gramaticais novas, ok? Então vamos seguir aqui. Esse, sem sombra de dúvida, é um assunto muito importante de ser debatido, né, gente? Mas, cada um com a sua resposta. Let's move on. Vamos seguir. Bom, quando eu falei sobre outras possibilidades com a segunda condicional, é o seguinte. Num trecho da música, ela usa dois verbos diferentes na consequência. Olha aqui comigo. If I were a boy, se eu fosse um menino, então frase com if, verbo no passado. Perfeito, isso não vai mudar. Agora, a outra frase que indica a consequência, ela tem três possibilidades. Só nesse trecho da música, ela usou duas pelo menos. I think I could understand. Eu acho que eu poderia entender. Se ela fosse um menino, ela poderia entender. I swear I'd be a better man. Eu juro que eu seria um homem melhor. Ou seja, na hora de você formar uma frase na segunda condicional, a frase com if, ela vem sempre no passado, e isso não vai mudar. A outra frase pode ser com would, could, or might. Várias gramáticas trazem essas três possibilidades. Tanto faz. Would, I would be, eu seria, é o futuro do pretérito. Aqui está abreviado, mas pode ser assim, ou would. O could, o might, que vai ter a mesma tradução, poderia. Então, gente, a única coisa que eu estou trazendo são outras possibilidades daquilo que a gente já sabe. Olha os exemplos aqui. ó, if I were a boy, está igualzinha, né? I would listen, I could listen, I might listen to her. Então, tem três possibilidades, no final das contas, com a mesma ideia, não muda nada, só outras formas que você pode utilizar. Tá bom? Então, vamos praticar. Eu quero que você dê respostas completas para essas três perguntas. Todas elas serão afirmativas. Tá bom? Would you travel abroad if you had money? Você viajaria para fora se tivesse dinheiro? B. Could you go to the movies if you weren't in quarantine? Você poderia ir ao cinema se não estivesse de quarentena? C. Might you buy a dog to street animals if your house were big? Você poderia adotar animais de rua se sua casa fosse maior? Então, todas são perguntas com condições. A diferença é, a letra A, eu fiz com would, a letra B, com could, e a letra C, com might. Então, você usa os próprios auxiliares para responder. Frase com if, todos os verbos estão no passado. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder de forma afirmativa as três e já volto para a gente poder fazer a correção. Vamos lá. e já volto 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 Pessoal, para a gente poder corrigir aqui é o seguinte, lembrem que eu falei com vocês que na hora de você formular uma frase na segunda condicional, aliás, na primeira, na terceira também, você pode sempre inverter a ordem das frases, e já volto a ordem das frases. por exemplo, eu só pego aqui os exemplos do slide anterior, se eu quisesse, eu poderia falar I would listen to her if I were a boy, não teria problema. Então, aqui, na hora de responder, também, no final das contas, tanto faz, se eu não me engano, aqui na chave de resposta, eu coloquei todas começando com if, né, if I had money, yes, if I had money, I would, mas daí, se porventura você colocou de maneira invertida no seu caderno, aí não tem problema, tá bom? Então, bora analisar cada uma aqui, ó, would you travel abroad if you had money? Você viajaria para o exterior se você tivesse dinheiro? yes, yes, I would travel abroad if I had money. Ah, no final das contas, isso aqui, ó, acabei colocando invertida mesmo, ó, sim, eu viajaria para o exterior se eu tivesse dinheiro. Se você quiser, você poderia colocar yes, if I had money, vírgula, I would travel abroad, ok? Então, se você optar por colocar a frase com if primeiro, daí você separa por vírgulas. Eu lembro que a gente falou sobre isso quando a gente conversou lá na primeira condicional. Se você inverter, daí você tira vírgula fora, tá? Aqui, I would, se quiser, você poderia abreviar, I'd, né, que é o I, o apóstrofo de, tá bom? Sem problema. B, could you go to the movies if you weren't in quarantine? Você poderia ir ao cinema se não estivesse na quarentena? Repare, ó, frase com if, verbo no passado, tá bom? E daí, aqui eu optei por fazer could. Poderia ser would? Sim, poderia. São apenas outras possibilidades. Resposta, yes, I could go to the movies if we weren't in quarantine. Sim, eu poderia ir ao cinema se nós não estivéssemos de quarentena. Também, poderia inverter, yes, if we weren't in quarantine, vírgula, I could go to the movies. Não tem problema, tá bom? E a letra C, might you adopt street animals if your house were big? Você poderia adotar animais de rua se a sua casa fosse maior? Também, resposta afirmativa. Yes, I might adopt street animals if my house were bigger. Sim, eu poderia adotar animais de rua se minha casa fosse maior. Na letra C, eu utilizei o might na pergunta e então o might na resposta. Então, gente, essas três possibilidades ficam até o critério. Assim, se a pergunta foi feita com could, responde com could. Foi feita com would, você segue, né, o padrão, digamos. Mas na hora de falar, escrever, tanto faz, beleza? As três se encaixam perfeitamente aí na condicional número dois, na segunda condicional. Ok? Vamos para o nosso quiz, então. então eu tenho aqui duas questões, a questão número um e a número dois, sobre uma outra, um outro pedacinho da música que a gente estava conversando da cantora, tá bom? Então aqui, número um, qual a opção completa a primeira locuna, a primeira lacuna, perdão, e a número dois, e quando a segunda lacuna? Qual a opção que preenche a segunda lacuna? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar, para vocês poderem olhar com calma, pensando naquela regra, frase com if, verbo do passado, e a outra frase que eu serei a opção, e marque a resposta correta, daí eu já volto para a gente poder corrigir. Bora lá! Música 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 Então vamos ver a nossa correção aqui a resposta correta, Olha só, na letra A, na letra A, nós temos a frase com if, frase com if, verbo no passado, então você teria que pegar a opção que teria um verbo no passado, então das duas opções que eu tenho aqui, o would é o auxiliar que a gente usa na outra frase, na consequência, e o were é o verbo to be que está no passado, então a resposta certa é a letra B, e if I were a boy, se eu fosse, inclusive, né gente, é o título da música que eu repeti mil vezes aqui, né, então não teria muita dificuldade. E na segunda, então a primeira frase é a condição e a segunda frase é a consequência, a frase que seria a consequência tem três possibilidades, would, could, or might, como eu acabei de ensinar, então a resposta certa é que seria a letra A, I would turn off my phone, eu desligaria o meu telefone, beleza? E aí, o que a gente conversou na aula de hoje? Focamos mais na segunda condicional com essas, com essas diferentes possibilidades, né, do would, could, or might, beleza? Foi isso que a gente conversou. Tela em azul, encerrando a nossa aula, todo esse material vai estar disponível para vocês lá na plataforma, se preciso, assistam novamente a aula, gente, não deixe acumular dúvida, pergunte ao teu professor qualquer situação e bye bye, see you next class. E aí 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 E aí